Temos uma importante ferramenta de modelagem no Trismax 9 que é o FFD Box. Vai modificar o list com o tubarão selecionado, selecione FFD Box. Com essa ferramenta você pode trabalhar a malha do objeto. Você pode alterar o número de pontos de controle. Abra o sub-object, vá na visão topo, pressionando a letra T, você seleciona a visão topo. Selecione os pontos de controle que você quer utilizar. Pressione P para voltar à perspectiva. Perceba que a malha do objeto foi deformada através dos pontos de controle. Os parâmetros de FFD Box são muitos. Podemos mexer na tensão da malha, em sua continuidade. Como também podemos resetar os pontos de controle. Podemos trabalhar na visão top, nos pontos de controle, trabalhando o Scale, pressionando R. Volte para a perspectiva e perceba que você amplia em escala o objeto através dos pontos de controle. Obrigado. Podemosiver o senção do Criopo.